E aí, galera! Sejam bem-vindos ao canal Pai TV e Vloga! E o desafio hoje é... Quem desenha melhor? Vamos ver o quê? Vamos lá, galera! 1, 2, 3 e... Vai! 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 Nesco! Quem será que desenha melhor a Nesco? Valendo! Vamos lá, galera! Valendo! Quem desenha melhor a Nesco, mãe? Vamos ver! Ih, a Sofia ainda nem escolheu que cor que ela vai usar! Não, gente! Espera! Qual que era a cor do olho da Nesco? Ah, é roxo! Rosa me roxava! A Ashley começou pelo corpo, eu acho! Não sei! Não, isso daqui é uma caixa! Ah, tá! Eu achei que era uma Nesco Roblox! Aí, galera! Vai acabar o tempo, hein! Vocês estão muito demorados! Vamos, galera! Não esquece de se inscrever no canal! Ativar o sininho e todas as notificações, que é muito importante, tá? Vamos deixando já o seu like correndo aí! E animação, mãe! Vamos ver, vamos ver! Ashley! A Ashley tá fazendo bem diferente! Cada um tá fazendo a Nesco de um jeito! Vamos ver quem vai fazer melhor, hein! Galera, pra vocês votarem no melhor desenho, vocês têm que seguir o pai no Instagram, né, pai? Isso! Segue no Instagram, que a gente vai colocar lá no Stories! E a galera que estiver seguindo lá vai poder votar! Então corre lá votar! E a galera do Instagram vai decidir quem desenha melhor! Vamos lá, galera! Tá acabando o tempo! Tá acabando o tempo, hein! Vocês nem pintaram o desenho ainda! Me dá o desenho rápido! Não! Acabou o meu lápis, galera! Acabou o tempo! Uh! Pronto! Quem desenhou, desenhou! Quem não desenhou, não desenha mais! Vamos lá! Mostrar o primeiro desenho vai ser meu! E rupi os tambores! Ah, ela tá braba, né? Com certeza! Anêsico braba! Eu tô brabo, mano! Agora rupi os tambores, Anêsico da Ashley! Eu não consegui terminar de pintar, senão eu terei ficado bom e eu não fiz os detalhes da caixa! Eu vi... É anêsico dentro da caixa! Braba! Muito boa ideia! Muito boa ideia! E agora com vocês, rupi os tambores, a Sophie! Vamos ver! Todos vocês desenharam Anêsico braba, né? Vai pro que ela normalmente está braba, não é mesmo? Comenta aí! Pai, Ashley ou Sophie? E bora pro próximo desafio! E agora o próximo desafio é o desafio do copo da torre vendado! Caiu, hein? É simples! A gente vai usar a venda e o primeiro que completar a torre vendado em menos tempo... Ganha! Isso! Vamos lá! Gira o pai! Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Valendo! Vamos lá, vamos lá! Vai lá, o pai tem um minuto pra montar a torre, hein? Vamos ver se ele vai conseguir! Não, não, não! Pode atrapalhar, galera! Ô, mãe! Tem só 30 segundos! 30 segundos! Como 30 segundos já nem começou? Vai! Ih, tá achando que tá... Meu Deus, cuidado! Ai, meu Caí! Eu não pare de propósito! Não, caiu sozinho! Tá caindo sozinho! Não! Tão mexendo no copo! Pare de mexer no copo! Não, ninguém tá mexendo! É você mesmo! Acabou o tempo! Olha aí! Tá, essa foi a torre do pai! Não é uma torre, eu acho! Agora vem se a Sofie... Sofie, olha pra lá! A Sofie já tá... Ih, ela tá espiando! Tá espiando! Eu tô espiando! Tá sim! Abaixa! Três! Abaixa! Dá pra ver que você tá espiando! Dá pra ver! Três, dois, um... Valendo! Sofie! 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 Será que a Sofie vai conseguir? É, gente! Eu tô fazendo uma... Meu Deus do céu! Tá fazendo certo! Boa, tá fazendo certo! Tá, é que ela tá fazendo melhor do que você, pai! Ela tá ganhando de vez! Ela tá ganhando! Tá ganhando, hein! Olha só! Tá babendo! Ela tá babendo! É! Realmente! E acabou! E acabou o tempo! Não tava espiando um pouquinho? Deixa eu cuidar a rechada! Já surrei! Agora é vez da... Ashley! Valendo! Vai, Ashley! Valendo! Sofie, cuidado! Cuidado, Sofie! A Sofie não é um copo, hein? Não encosta! Não encosta que atrapalha! Não encosta que atrapalha! Deixa ela! Deixa ela! Vamos ver! O que ela vai fazer? Vamos ver! Vamos ver! Boa, Ashley! Muito bem! Agora você tem que colocar mais um pulado! E agora? Cadê o copo? Deixa o like, se inscreve, não esquece, é muito importante a sua inscrição pra gente chegar a 2 milhões! 5 segundos pra acabar, hein? 5, 4, 3, 2, 1... E acabou o tempo! Olha só! Muito bem! Só de papo pra Ashley! Tá, vamos entender! Aqui também foi 3 fileiras e o copo em cima, mas o da Sofie foi maior, teve mais copos aqui embaixo! Isso! Ela fez uma base maior! Então, a vencedora desse desafio foi a Sofie! Não, tem nada a ver! Não? Claro que não! Por quê? Porque ela terminou e a Sofie não terminou! 3 dias depois... Empatou, então! Empatou! Uhul! Vamos lá, galera! Como é o próximo desenho, hein? Vamos ver, roda a aleta aí! Vai, vai, vai! Pikachu! 3, 2, 1, vai! Valendo, galera! Cheguei! Vamos ver aqui, ó! A Sofie, como sempre, tá indo escolhendo as cores que ela vai usar, o pai já tá desenhando! A Ashley tá desenhando um gato! Acho que ela esqueceu como que é o Pikachu! Olha lá, o pai tá desenhando um Pikachu menina, pelo jeito! Olha lá, tem cílios, tem blush! Sim, muito bem, galera! E vamos lá, já não esquecendo que a palavra secreta deste vídeo é Pokémon! Então escreve Pokémon aí pra você ganhar um coraçãozinho, beleza? Tá quase acabando o tempo, galera! É um minutinho, hein? Olha só, a Sofie também já tava terminando o Pikachu dela, hein? Ai, meu Deus do céu! 3, 2, 1... Acabou o tempo! Acabou! Solta o lápis! Primeiro desenho, o meu em 3, 2, 1 e... É, o quê? É, é um Pikachu! Não é bonito o meu Pikachu? É um Pikachu menina! Agora com vocês, o Pikachu da Ashley! Deus promete Pikachu! O que ele tá falando? Agora, galera, 1, 2, 3 e... Ó, deixa aqui, ó! Gente, ó, veja... O Pikachu da Sofie comeu muito chocolate e tá tudo suco! Não, não, ele tem um negocinho de marrom, que é as judeias! Vamos lá, a gente vai colocar a foto pra vocês votarem lá nos stories do Instagram! Então participe e segue a gente no Instagram! Socorro, socorro! Quem me salve? Tô prendendo essa areia aqui! Bora lá, galera! Hoje o desafio é tirar areia em volta da boneca e não pode derrubar! Começando pela Sofie, valendo! Vai, Sofie! 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 Boa! Vai, vai, agora é o pai! Quem derrubar a boneca perde, hein, galera! Boa! Aê, vez da Ashley! Não, pode tirar um pouquinho, tem que tirar bastante, hein! Tá boa! A Ashley já encostou na boneca! Quase derrubou! Se derrubar a boneca perde, hein! Vamos lá, Sofie! É, parece a boneca do Hot 6! A boneca tá quase caindo, galera! Olha aqui, olha aqui, eu vou tirar desse cantinho aqui! Aê! Deu um pedação! Vai, Sofie! Vai, tá ficando mais difícil, tá ficando mais difícil, galera! Devagar, Sofie! Devagar, Sofie! Vejam, Feia! Ah, ela tá quase caindo! Ela tá quase caindo! Ela tá quase caindo! Quem será que vai perder? A Ashley! Boa sorte! Aaaaa! Meu pai! O pai perdeu, galera! A boneca caiu! E a Sofie e a Ashley ganharam mais uma vez, palmas! E agora é um hug! Meu Deus, temos que desenhar um hug! Valendo! Feio! Um lápis! Vai, vai! Escolham as cores! Escolham as cores! Esse azul é meu! Esse azul é meu! Tá bom! Esse azul é meu! E cadê o papel da Sofie? A Sofie tá até sem papel! Vamos ver a Sofie! Ó, a Sofie já desenhou quase ele inteiro! Já tá quase só faltando pintar! O da Sofie tá parecendo uma lua! Ela tá desenhando uma lua! É, tá... Não! Não é hug, gente! Tua chato, né? Olha lá! Não deixa a Sofie braba! Não deixa a Sofie braba! Vamos ver o que o pai já desenhou! Não sei o que o pai tá desenhando! Acho que ele não lembra muito bem como que o hug é! Eu não lembro muito bem! Isso é verdade! Mas tô tentando dar o meu melhor! Olha só como que tá ficando o hug da Ashley, hein? Tá parecendo aqueles hugs dos TikToks que você reagiu, hein, pai? Verdade! Tá igualzinho aqueles desenhos, ó, galera! 3, 2, 1... Acabou! Primeiro desenho da dona Ashley! E aí? Olha só, galera! Ela fez o contorno do hug só! Mas parece um hug meio morcego, não parece? É! Vocês estão prontos? Prontos! Pro melhor momento, pro melhor desenho de todos? Hum, será que vai ser? Eu sou da risada, cara! Não esquece, se inscreve no canal e explode o like pra fazer parte da família mais notíla do... YouTube! Se você já é inscrito, comenta! Eu sou da Pai Game! Uh! Tcharam! É, eu acho que você não lembra como que o hug é! Parece uma pessoa! O hug não é uma pessoa! É que assim, eu não sou muito bom com desenhos! O que que a Sofie tá fazendo? Ah! O que é? Nada, nada! O que é que tá passando? 1, 2, 3 e... Tcharam! Olha o hug assim! Ah! O hug! A Sofie lembrou aqui das mãos... Olha, ela lembrou de fazer que ele tem as mãozinhas amarelas, o pé amarelo... E a cabecinha! A sua cabeça ficou mais estranha! A tua parece uma lua! Eu ia fazer... Não! A minha não parece uma lua! Hug da Sofie, hug do pai ou hug da Ashley! Comenta aí que a gente vai tá dando coraçãozinho! E a gente vai botar a nossa votação lá no Instagram! E a gente agora vai ver o resultado dos outros desenhos e desse desenho! Quem será que fez mais pontos? Vamos descobrir agora! Vamos lá! Chegou a hora do resultado! Lembrando, o primeiro desafio foi o desafio do... Desenho! Quem desenhava melhor? A Nezuko! E no nosso Instagram, como vocês estão vendo aí na foto... Quem ganhou foi a Ashley! Mas eu fiquei em segundo lugar e eu ganhei o chocolate! O segundo desafio foi o desafio do copo, da torre! Quem ganhou foi a Ashley e a Sofie! Então, dois pontos pra Ashley, um pra Sofie e zero pra mim! Nem pro pai! O terceiro desafio foi o desafio do Pikachu! Quem ganhou lá no nosso Instagram, a votação foi... Olha aí, galera! Foi a Ashley! Então, a Ashley tá com quantos pontos, mãe? Três pontos pra Ashley, nem um ponto pro pai e dois pontos pra Sofie! Dois pontos pra Sofie! Ah, não! Um ponto pra Sofie! E o terceiro desafio foi o desafio da boneca! Onde eu perdi, a Ashley fez ponto e a Sofie! Então, a Ashley tá com quatro pontos e a Sofie com dois pontos! E por último, desafio de quem desenhava melhor? O... Hagelag! E vamos olhar no Instagram! O primeiro lugar ficou... Até esse momento, tá, galera? Até esse momento é verdade! Mas depois eu acho que vai mudar! Até esse momento, a Sofie! E eu ganho, e o quê? Eu vou fechar os outros! Ganhou? Calma! Mas no final, o que importa é todo mundo brincar e se divertir, então todo mundo vai levar pra casa... E o Jair! O chocolate gigante, galera! Não esquece, se inscreve no canal, deixa seu like que é muito importante e até o próximo vídeo! Tchau! Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal Se inscreve, escreve, escreve, escreve na moral Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal Vai, quem, que geral! É! Clica nos outros vídeos e deixa seu likezinho! Tchau! 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 Tchau!